Bom, aqui dentro da pasta que está no DVD, nós temos também uma pasta chamada TEF. Dentro de TEF discado, nós temos vários arquivos, esses arquivos aqui zipados, eles já foram abertos aqui nessas pastas, tá? Nós temos aí o desabilitar teclado, foi pego aí no site ou da Software Express ou da 7PDV, são algumas funções em várias linguagens para desabilitar o teclado. Temos o gerenciador padrão, guia técnico do gerenciador padrão, os programas e arquivos necessários para o módulo IPR-K, manuais do Amex, manuais para certificação, manuais plug and play do Visa, manual do Redcar, módulo VisaNet, roteiro de certificação do Amex, roteiro do Redcar, roteiro do VisaNet, a instalação aí para o módulo do Redcar, simulador, simulador Smart PC, para o América Express, e TEF discado aí, pagamento com dois ou mais cartões, como é que deve funcionar, né? Onde é que você vai conseguir todos esses programas, esses documentos aqui? Você vai precisar acessar a internet, existem duas empresas que fazem a homologação do TEF, apenas duas, tá? A Software Express e a 7PDV. Então, Software Express, este é o site da empresa, é a empresa que faz o CTEF, uma solução aí para o TEF dedicado. Vamos entrar no software express, então você vai ter que acessar logo, diretamente, o que interessa, que está dentro da, de TEF DIAL, tá? Então, dentro de TEF DIAL, em Software Express, você vai ter lá um formulário para se cadastrar. Depois que você se cadastra, assim que você clica em Enviar, né? Você vai parar numa telinha, onde você vai baixar o Gerenciador Padrão, o Guia Técnico do Gerenciador Padrão e o próprio Gerenciador Padrão em si, tá? E você vai baixar também a documentação da Redcar, ok? Isso vai estar no site da Software Express. Na 7PDV, você também vai fazer o cadastro. Quando você clicar em Enviar, eles vão te mandar para essa página aqui. Nessa página, você também tem acesso ao Gerenciador Padrão, ao Guia Técnico do Gerenciador Padrão. E aí você vai ter acesso ao módulo do Amex, aos manuais do Amex, ao roteiro de certificação do Amex e do Visa.net. Porque o Redcar você já pegou na Software Express, né? Então, Redcar na Software Express, Visa e America Express na 7PDV. Ok? É assim que a gente consegue toda essa documentação e todos esses programas aqui, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, primeiramente, no Guia Técnico do Gerenciador Padrão. Então, se você vai homologar o TEF, você tem que ler esse Guia Técnico aqui várias vezes. Não é só uma vez, não. Várias vezes até entra na sua cabeça como é que funciona isso daqui. Então, tá aí. O Guia já vai informando que as dúvidas devem ser tiradas ou com a 7PDV ou com a Software Express. Aqui ele te explica o que é aplicativo de automação comercial, é a aplicação que nós estamos desenvolvendo. Gerência do Padrão é o cara que vai ficar escutando, por assim dizer, as requisições da tua aplicação para chamar os módulos das administradoras. Cada rede possui um módulo TEF próprio, tá? Então, aqui está a nossa aplicação, aqui está a impressora, né? A nossa aplicação, o cliente quer pagar no cartão, chama o gerenciador padrão. Aí tu fala para ele, ó, é Mastercard. Ele vai, chama o módulo referente à rede card. Põe lá o cartão no PinPad. É esse módulo que se comunica com a administradora do cartão, tá? A tua aplicação não faz nada em relação a isso. Para que a tua aplicação chame o gerenciador padrão, você grava um arquivinho lá numa pasta, que a gente vai já ver. Deu tudo certo ou deu tudo errado, o módulo aqui vai informar para o gerenciador padrão que vai gravar um arquivinho de retorno, que a tua aplicação vai ficar lendo direto essa pasta onde tem ou não esse arquivo. Quando tiver o arquivo, você abre esse arquivo e verifica qual é o resultado. E procede, né, continua com a execução do que estava ocorrendo, tá vendo? Tá. Então, aqui ele vai falar das características, vai falar das funções. Aqui como funciona, né, a comunicação entre a solução e a automação comercial. Então, a nossa aplicação envia a solicitação, a solução do TEF discado confirma o recebimento, exibe telas para a seleção da rede, envia a resposta da solicitação, a aplicação imprime o cupom do TEF e a solução do TEF confirma o recebimento. Tá. Então, você tem que dizer, ó, deu certo, eu também já imprimi o cupom, você informa isso para a solução do TEF discado e ele confirma o recebimento, que é para não ficar nenhuma venda pendente, nenhum comprovante pendente, por assim dizer. Para que você se comunique com a solução do TEF discado, né, com o gerenciador padrão, como eu já mencionei, você vai gravar arquivos e vai pegar arquivos que ele grava. E existem alguns comandos. Você vai colocar alguns comandos nesse arquivo aí. Ou seja, você aciona o gerenciador padrão através desses comandos, daí vai gravar alguns parâmetros nesses arquivos, tá. Aqui ele vai falar para você quais são os diretórios de envio de dados, você sempre coloca em REC, requisição. A resposta sempre vai estar na pasta RESP, de resposta. Ele vai te explicar quais são os arquivos que você gera lá. IntPos001, IntPosTMP, enquanto você está gerando o arquivo. Gerou o arquivo, renomei ele para IntPos001. E aí o gerenciador padrão faz o restante. Mesma coisa ele vai fazer. Vai ter aí o IntPosSTS. Esse é o arquivo que vai ser gerado nas etapas 2 e 6 do gráfico anterior. E o IntPos001, quando estiver tudo ok, você pode capturar esse arquivo para ver qual foi a resposta que a administradora do cartão mandou para você. Aqui tem um fluxo, né, de como funciona a transação do TEF. Estude esse fluxo com bastante cuidado, para você entender como é que funciona, tá. Aqui é a continuação do fluxo lá de cima. Aqui estão as operações que são possíveis. ATV, verificar se a gerência do padrão está ativo. ADM, permitir o acionamento da solução TEF discado para a execução das funções administrativas. CHQ, pedido de autorização para transação por meio de cheque. CRT, autorização por meio de cartão. CNC, cancelamento de venda efetuado por qualquer meio de pagamento. CNF, confirmação da venda e impressão do cupom. E INCN, não confirmação da venda ou da impressão. Aqui ele vai mostrar como é que você vai usar todos esses comandos. Quais são os campos que você vai gravar nos arquivos, né. Arquivo de requisição, IntPos001. Você tem que colocar lá um 0000 porque é o header. A gente pode ver aqui, por exemplo, em AmexHack, tem um arquivo IntPos001, olha. É um header aqui. É a informação que nós estamos vendo aqui. 001-000. É a identificação. Ok? E aí tem um parâmetro para cada tipo de informação que você quer colocar no arquivo, né. Aqui, na pasta de resposta, o arquivo IntPos.sts, que é que vai ter nesse arquivo. Depois o IntPos001, que é que pode ter nesse arquivo aí também. E aí aqui é a explicação de cada um daqueles parâmetros, né. De cada um dos campos. O que é que é o header? Como é que ele é montado? Por que que ele é montado? A identificação, para que que serve? Documento fiscal vinculado. O que é que é isso? Então, tem toda a explicação aí de cada um dos campos do arquivo que você vai criar para se comunicar com as administradoras de cartão de crédito e fazer o TEF funcionar. Ok? Leitura obrigatória desse guia técnico. E não só uma vez. Tem que entender isso daí. Se você vai lá em São Paulo homologar a sua solução, é obrigatório compreender como é que ela funciona, tá. Então, esse aí foi o guia técnico do gerenciador padrão. O que é que você faz depois? Você instala o gerenciador padrão. Você vai clicar nesse instalo aqui e ele vai instalar o gerenciador padrão para você. Depois que instalar o gerenciador padrão, você vai instalar os módulos. Você vai instalar o módulo do VisaNet. Você vai instalar o módulo do America Express, que é esse aqui. E vai instalar o módulo do Redcar, que é esse aqui. Ok? Depois de tudo isso, aqui na parte da TEF Dial, você vai ver que está lá o TEF Dial.exe. Aqui é o módulo, é o gerenciador padrão. Ele já está aqui escutando as requisições, está aguardando as requisições. Ele só tem a opção de sair. Então, se eu colocar o arquivinho aqui em requisição, ele já vai ser acionado. Quando ele for acionado, vai aparecer aqui com as três bandeiras, porque eu instalei os três programas aqui. Os três módulos. Instalei o módulo da VisaNet, instalei o módulo da Redcar, e instalei o módulo da America Express. Bom, nós não vamos nos preocupar muito com aqueles comandos e com a geração do arquivo ou dos arquivos, porque nós vamos utilizar o ACBR, mais uma vez. Então, deixa eu abrir aqui, dentro de exemplos, eu tenho aqui o ACBRTFD. Foi um novo componente que foi criado por o ACBR, para que seja possível a venda com múltiplos cartões. Eu vou abrir o demo deles. Eu vou precisar abrir um dos emuladores. Vou abrir o da Sueda. Vou ligar a impressora. Ok, impressora operacional. Impressora Sueda. Porta com três. Vou ativar a impressora. A impressora está ativa. Veja aqui embaixo. Ok, vou selecionar o gerência do padrão. Qual é a gerência do padrão que eu estou usando? Estou usando o TethDial. Tem esse TethDisc. Tem o Hypertef, tem o Ctef, tem esse GPU e tem o VSPag. Alguns deles aqui. Esses de baixo aqui são Teths dedicados. Ok, então nós estamos usando o TethDial. Vou clicar em Inicializar. Inicializei com sucesso. A opção Auto-Altiva o gerência do padrão já estava marcada. Mas o nosso gerência do padrão aqui já está ativo. Então o TethDial está ok. Vou aqui em Operação. Em Operação eu posso, por exemplo, fazer as operações normais com o ECF. Posso abrir, vender e totalizar. Inicializar o cupom e depois já finalizar o cupom aqui. Bom, aqui ele não fez nada. Aqui ele está dizendo que tem um saldo restante. Eu não paguei, então deixa eu pagar aqui. Código da forma de pagamento 01, que é dinheiro. Valor a pagar. Vou colocar 10 reais para ter um troco aí. Agora sim, vai ter um troco ali de 9 reais. Finalizei o cupom. Então paguei com o dinheiro, tá? Deixa eu tirar aqui uma leitura X. Para eu ver as formas de pagamento de novo aqui desse ECF. Aqui. O cartão de débito é o 02. Ele permite a impressão de vinculado. Então vamos lá. Eu vou limpar isso aqui. Vou abrir, vender e subtotalizar o cupom. 1 real. Vou mandar o código CRT. Você lembra que o código CRT é venda com cartão de crédito. Está lá no guia do gerenciador padrão. Cliquei em CRT. Ele já abriu aqui para mim. O gerenciador padrão. Veja que eu tenho as três bandeiras. Porque eu instalei o módulo das três operadoras. Redcar. Visa. E American Express. Vou fazer o primeiro teste aqui com a Visa. Ele agora abriu o módulo da operadora em si. Ok? Se nós viermos aqui. Em Death Dial. Veja que a requisição não está mais lá. Está ativo. E ele está solicitando aqui o número do cartão. Opa! Operação cancelada. Eu demorei demais. Né? Demorei demais. A operação foi cancelada. Vou chamar de novo. CRT. Visa. Aqui você pode colocar o número de qualquer cartão. Qualquer número que você quiser até preencher tudo. Eu vou colocar débito. Está processando. Foi autorizada. Saldo restante apareceu zero aqui. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou finalizar o cupom. Depois que eu finalizar o cupom, lembra que eu tenho que informar lá para o gerente do padrão que deu tudo certo. Tem uma função aí nesse componente ACBR que é essa imprimir transações pendentes. Vou clicar nesse botão que vai chamar essa função de imprimir transações pendentes. E o que ele vai fazer é isso que você está vendo aí. Tá? Então ele imprimiu aí os comprovantes. Aqui é o cupom. Aqui começa o comprovante de crédito ou débito. Chamado de CCD. Primeira via. O valor da compra foi R$1. O valor do pagamento foi R$1. E aqui é a via do cliente. Legal? Muito bem. Vamos colocar aqui uma venda de R$2.617,25. Vou limpar isso aqui. Abre e vende e subtotaliza. R$2.617,25. Vou mandar um CRT. O valor da operação do TEF deve ser igual ao saldo a pagar. Neste caso aqui, eu vou ter que mandar R$2.617,25. Se eu marcar agora o múltiplos cartões, será que ele vai aceitar? Vamos ver. Aqui tem a opção aí de você vender com múltiplos cartões, né? Agora sim, tá? Vou selecionar Redcar. Cartão de crédito. Cartão de crédito. À vista. Deu erro acessar o PINPAD. Não deu certo. Saldo restante R$2.617,25. Vou chamar de novo. America Express. Aqui você vai ter que ter um número válido desse cartão. Mas eu coloquei um número válido aqui para a gente fazer os testes. Vamos ver se vai dar tempo. Colocar um número qualquer aqui. Pedir para ele validar. Falou que o cartão está inválido. Documentação infra. Produtos para testes. Posições e tamanhos. Onde é que eu coloquei esse arquivo? Com os cartões para testes. Aqui, ó. Cartões para testes. America Express. Está aqui o número do cartão. Ele validou. Vencimento. Basta colocar um 1. Vou colocar venda vista. Confirma. Tem um saldo restante R$617,25. Vou colocar esse valor aqui. R$617,25. Vou chamar CRT de novo. Quero vender no cartão ainda. Visa. Crédito. Ok. Saldo restante 0. Agora eu posso finalizar o cupom. Depois disso, imprimir as transações pendentes. Pronto, né? Vamos analisar o que aconteceu aqui. Então, meu cupom é R$617,25. Veja que saiu aí a primeira via. Sendo que o valor aqui foi de R$2.000. E logo depois, na segunda via, o valor de R$617,25. Esses são os comprovantes. O que não é o comprovante fiscal, né? Comprovante não fiscal vinculado. Então, é isso. O que é que você deve fazer neste momento? Você vai, primeiro de tudo, ler o guia técnico do gerenciador padrão. Depois você vai instalar o gerenciador padrão. Vai instalar os três módulos. Depois você vai pegar esse exemplo aí do ACBRTFD. Vai executar esse exemplo. E vai fazer vários testes. Até você compreender como é que funcionam esses comandos aqui. Vai mandar uma ATV. Tenta mandar um CNF. Tenta mandar um CNC. O que é CNC? Vai lá no guia técnico do gerenciador padrão. Descobre o que é que é ele. Tenta utilizar esse confirmar transações pendentes. Cancelar transações pendentes. Tenta pagar com dinheiro e cartão ao mesmo tempo. Faça diversos testes aqui. Você pode ir até além. Comece a estudar o código fonte desse exemplo também. Quanto mais você souber sobre o TEF, melhor. Se você vai lá na SoftExpress, na 7PDV. Fazer a homologação do TEF. Você tem que dominar totalmente o assunto. É porque se der algum problema lá no momento. Se você não dominar. Apenas souber usar o componente. Aí você pode ter problemas. Você pode não conseguir homologar o seu sistema. Ok? Então faça isso.